A gente passa por muitos momentos em vida, né? Nós somos mulheres muito diferentes. Sou grata a esse lugar da bicha, do gay, né? Porque foi o primeiro lugar que eu pude me encontrar. Nós somos pessoas múltiplas e múltiplas em nós mesmos. Infelizmente, eu vivenciei agressão física lá no passado, né? Mas nenhum ser humano vai se autodeclarar trans se não for trans. Eu nunca mais comi uma fatia de bolo desde que a novela acabou, porque toda vez que eu vejo bolo eu choro. Ai, que delícia! Soudier Doces está apoiando o canal Leda Nagle. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Soudier. Ainda vão levar pra casa, ó, essa caixinha de doces. Maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Soudier. Todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Minha convidada de hoje é cheia de glamour. Glamour Garcia, bem lugar comum, né? Eu abrindo esse entrevista. Ela é um amor de pessoa. Daniela Garcia Machado, nasceu em Marília, não é? E estourou na novela. Ganhou o prêmio de coadjuvante, né? Do Faustão. Eu ganhei o prêmio de atriz revelação. De revelação, é, revelação. Foi uma semana muito emocionante. Ganhei três prêmios nessa semana, né? Ganhei o do Faustão. Ganhei o do Miguel Arcanjo, que é um prêmio de crítica de arte que tem do estado de São Paulo. E ganhei daí no final da semana, no sábado, ganhei, que eu não lembro exatamente qual era o dia, mas sei lá, pelo dia 20, ganhei o prêmio da F5. Todos eles de atriz revelação. Uau! Com essa personagem, que foi, pra mim, foi uma grande revelação também. E foi muito bom fazer? Ah, eu fico muito emocionada. Hoje em dia, acho que até mais do que na época, porque agora tem aquela coisa toda da saudade, né? Ficou uma saudade muito grande. E um orgulho também, que cada dia é mais... Eu tinha, obviamente, muito orgulho, mas a vivência e a primeira vivência de uma novela das nove faz com que a gente, às vezes, né, esteja muito submersa no mundo daquela empresa. E naquele dia a dia do fazer de uma novela, que é completamente diferente do fazer de outros projetos de audiovisual, né? É, e depois é a novela das nove, ela tem um peso, uma responsabilidade, uma visibilidade. Uma visibilidade gigantesca, né? E esse projeto mesmo em si, a Mora e o Valsir conseguiram emplacar ele fora de época, ele não era pra ser no momento em que foi. Ele foi adiantado pelas complicações que houveram no projeto anterior. Então, assim, de repente eu me vi, Britney, na dona do pedaço. E foi um grande processo de aprendizado, do qual, na verdade, estou até hoje. Mas você estudou antes, né, Adilson? Estudei. Você é formada em Londrina, é isso? Na verdade, eu não sou formada ainda até hoje. Se Deus quiser, eu vou conseguir me formar esse ano. A sua picha tá aqui, você é formada. É, o povo fala isso, eu faço questão sempre de tirar esse... Universidade Estadual de Londrina, Artes Cênicas e Artes do Corpo na PUC de São Paulo. Eu entrei em 2007, com 18 anos, nas Artes Cênicas da UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Fiquei lá até 2009 e em 2010 eu entrei em Artes do Corpo na PUC. Não me formei em nenhuma das duas, mas se Deus quiser, esse ano eu consigo fechar esse ciclo nas Artes do Corpo, que pra mim seria muito importante. Acho que são... Acho que a atriz que eu sou, com certeza, tá contemplada nesse aprendizado que eu tive lá, né? Mesmo você não tendo terminado o curso, eu acho que você aprendeu muito, né? Ah não, aprendi muito. Eu jamais seria atriz que eu sou sem, com certeza, não só o aprendizado teórico que eu tive lá, mas a vivência que eu tive, ter conhecido as pessoas que eu conheci, com certeza os grandes artistas que foram meus professores, né? Principalmente, obviamente, sou um orgulho gigantesco dos professores que eu tive nas Artes Cênicas em Londrina, mas eu tive contato com professores, assim, né? Imensamente grandiosos nas Artes do Corpo. Falecido Francisco Medeiros, Helena Katz, Vera Sala, Toshi Tanaka, Samira Borovic, professores que, assim, realmente fazem a atriz que eu sou hoje. Então, assim, fica aqui, um beijão pra todos vocês, e eu acho que... Falta mandar um beijão pra tua mãe, né? Gente, falando nisso, eu vou mandar, mãe, tô aqui com a Leda, senhora que é grande fã dela, a gente tá aqui junto, já tive... Olha, a gente sabe isso, adorei, um beijo grande, fiquei muito feliz. Contei pra Leda que a senhora assiste o programa sempre, foi a senhora que me botou a par, né, de como era o programa. Então, mãe, te amo, obrigada por fazer de mim a atriz que eu sou. Beijo de minhas pra senhora sempre, que inclusive foi de todas as pessoas, a única, em exclusividade, que... Não só que torceu, mas que lutou pra que eu fosse realmente uma atriz. E pra que você fosse realmente a glamour, ela ajudou também? Sim, sim. Foi decisiva, certo? Foi decisiva, foi decisiva. Primeiro que minha mãe é psiquiatra, né, então, assim... Entende a gente. Sem esse leve... Sem esse leve tratamento dentro de casa. Mas eu acho que, assim, a minha mãe é uma figura central, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família. E na minha, com certeza, eu sou a filha mais velha dela e a gente passa por muitos momentos em vida, né? Nós somos mulheres muito diferentes, mas eu não tenho como deixar de citar isso. Eu não poderia ser a mulher que eu sou sem tudo que eu aprendi com ela e sem tudo que ela lutou pra que eu tivesse não só uma profissão, não só dignidade, mas um espaço próprio, né? Porque tem todo esse amor familiar, tem todo esse environment que ela criou pra mim, mas infelizmente o mundo é muito mais cruel do que, né, uma mãe, do que uma amiga, do que uma artista, do que uma mulher, né, pode preparar e empoderar a gente. A gente ainda vê mudanças, né, bem consistentes na sociedade, mas se a gente for parar pra pensar, elas ainda são ínfimas, né? É verdade. Agora, como é que foi esse começo? O que você disse pra ela, você nasceu Daniel? Eu nasci Daniel, né, foi meu nome de batismo, né, Daniel Garcia Machado, nasci em Marília, né, sou filha, né, da Valéria e do José, que eram muito... José, promotor de eventos? Sim, na verdade, dono de uma empresa de rodeio. Ah, é? Meu pai é dono de uma empresa de rodeio, até hoje as empresas existem, a CIA de Rodeio Saru, que é o apelido dele, né, porque meu pai e minha mãe são de uma cidade chamada Sarutayá, onde também Deus é a maior parte da minha criação também. Então, eu venho desse lugar rural. Você é a primeira filha, né? Eu sou a primeira filha da minha mãe e sou a segunda filha do meu pai. Eu venho desse lugar rural, praticamente, né, dessa vivência rural, onde a minha mãe, com certeza, é uma das primeiras pessoas da cidade, daquela existência toda a sair. Acho que... Não vou afirmar isso com todas as letras, mas muito provavelmente a primeira... Primeira pessoa formada médica na cidade dela. Olha que verdade. Psiquiatra, mulher com certeza absoluta. Então, eles eram muito jovens quando eu nasci, né, e vêm com essa juventude toda, de repente, essa filha, que naquele momento era entendida como um filho. Pois é, esse filho passa a ser filha desde cedo? Desde cedo, desde sempre. Você reconhecia essa menina em você? Enquanto menino desde pequeno? Desde pequeno. Tipo 8 anos, 10 anos? Ah, não, 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 não. Muito, muito, muito mais cedo. Jura? 2 anos. Eles também reconheciam. Mas a transexualidade, ela ainda era uma... A transexualidade, ela não era vivenciada ainda na sociedade naquela época, né? E eu fui a primeira pessoa trans que eu conheci, literalmente. Eu, assim, ainda tive tempo de vivenciar e me estabelecer como ser trans, até a primeira pessoa que eu conheci trans. Então, assim, eu assumi a minha transexualidade e ainda demorou muito tempo. Você nem conhecia nenhum transexual na vida? Não, pessoalmente não. E você levantou de manhã e falou, ó, vou confessar, eu sou transexual. Como assim? Não, não, não. Como é que você foi percebendo isso? Foi um caminho bem mais... A percepção eu já tive imediata. Já desde criança. Mas o caminho de me empoderar dessa percepção foi muito longo. Foi um processo de vida. Te fortalecido pra você ser. Me ajudou, me fortaleceu, mas confesso que... Confesso que foi um caminho pra todos nós, né? Confesso que eu acho que nesse sentido eu também empoderei eles muito nesse sentido. Foi uma troca. Foi uma real troca. Se ampararam na descoberta, né? Porque no começo ali na adolescência, a primeira coisa que eu fiz, eu até tiro sarro e nisso a comunidade LGBT tende em muitos momentos a se dissociar, a um brigar aqui, outro brigar ali. Falar, ah, não, o sapatão é isso, a bicha é aquilo, a travesti é aquilo, o outro. Mas eu sou grata a esse lugar. Sou grata a esse lugar da bicha, do gay, né? Porque foi o primeiro lugar que eu pude me encontrar, né? A primeira coisa que eu disse, o primeiro reconhecimento que eu tive externo não era de ser trans, não era de ser mulher. Mas a primeira coisa que eu contei pros meus pais é que eu era gay. E foi através dessa primeira confissão que tudo foi se desenvolvendo. Porque eu cheguei lá e falei, olha, eu sou gay. Mas isso não me contemplou. Isso não foi o suficiente. Não era gostar de homem, na verdade, a minha questão. Qual era a sua questão? Minha questão não era a atração pelo sexo masculino. A minha questão era a feminilidade que eu não podia viver exatamente. E que não seria a homossexualidade que traria ela. Então, aí sim eu fui me incrementando e finalmente entendendo o que era transexualidade. Porque hoje eu tenho a capacidade de entender que isso não é uma eventualidade decidida. Isso não é um contexto que faz de você trans. Você é trans. Ponto. Ponto. Infelizmente a nossa sociedade trabalha num sistema de hierarquias, né? Hierarquia que vem através da misoginia, do machismo, do racismo, da transfobia, né? Xenofobia, de todas essas formas de agressão e violência. Isso cria na pessoa uma forma de impedimento da vivência da transexualidade. Eu digo, repito isso em todas as entrevistas. Existem já muitos estudos que comprovam a transexualidade como parte do genoma humano. Esses estudos, eles têm uma dificuldade gigantesca de chegar às vias de fato, né? A serem estudados, a se tornarem matéria, a se tornarem cátedra. Justamente porque... Justamente porque é uma realidade que essa hierarquia a qual a gente estava comentando não quer que aconteça, né? Você não conhecia nenhum trans quando você decidiu... Não, não conhecia nenhum homem trans, nenhuma mulher trans. A não ser a Roberta Closney, a não ser a Rogélia. É, que todo mundo conhece, é. Que são ícones, né? São ícones. Já tinha ouvido falar da Jane de Castro. Já tinha ouvido falar por cima de... Jane de Castro, queridíssima. Já tinha ouvido falar por cima de algumas pessoas que... Mas você não massava no interior, porque até então você está em Marília, né? Então eu estava em Marília. Já tinha ouvido falar de uma grande... Que hoje em dia é uma grande amiga minha. Que é a Cris. Já tinha ouvido falar da Cris. Que ela chama-se Cris Anelate. Que é uma artista cabeleireira lá de Marília. Já tinha ouvido falar dela, já um pouco mais velha. Mas ela não a conhecia pessoalmente. Isso. Teve algum preconceito? Deve ter tido, né? Ah, sim, sim. Em Marília e... Mas assim também... O mundo de rodeio. É. Uma cidade do interior. Ah, minha filha. São só... É só uma somatória de fatos. É, deve ter... E daí o que é que houve? O que houve de mais profundo nisso tudo e mais polêmico foi que realmente eu fui pra Londrina. Tive toda a vivência de Londrina. Lá também eu cheguei a conhecer em Londrina. Eu cheguei daí a conhecer pela primeira vez algumas meninas. Hoje em dia até uma delas é um amigo meu muito íntimo. Ela descobriu que não era trans. Que era... Que era um rapaz mesmo. Que aquilo tudo foi uma grande experiência maravilhosa de vida. Poxa, a gente é muito amigo. A gente é amigo íntimo, irmão. E a gente tava até conversando. A gente tava conversando esses dias. No caso, Thiago... Thiago Roberto, um grande amigo meu. A gente tava conversando. Thi, de onde a gente se conhece? De onde a gente se conhece? A gente lembrou do nosso reencontro em São Paulo. E daí, esses dias, a gente lembrou, finalmente, quando a gente se conheceu. Ele era uma trans. Tava vivendo um momento de ser trans. E eu ainda era... Daniel. Ainda era meio Daniel, querendo ser Daniela. Daniela, e hoje a gente vê esse momento com muito carinho, com muito amor. Também... Você fez um tratamento com hormônios, tudo? Fiz. Comento desse momento, de ter conhecido esse meu amigo. Faço desse um relato importante. Pra mim, por perceber que a profusão humana era muito mais valiosa do que só ser ou não ser. Nós somos pessoas múltiplas e múltiplas em nós mesmos. Nós temos a vida pra desenvolver. Nós temos a vida pra não só desenvolver, nós temos a vida pra ser. Então, eu fiquei muito feliz. Muito feliz de lembrar... Isso acho que foi essa semana agora. Antes de vir pro Rio. Foi essa semana que a gente lembrou disso. Que a gente concluiu esse fato. Ele ficou muito na minha mente. Percebeu quão valioso foi não só ter conhecido essa pessoa no passado. Como a gente se conheceu. Mas ver que nós hoje somos grandes amigos como a gente é. Porque... Um aceitando o outro do jeito que é. Não só aceitando o outro do jeito que é, mas o que aconteceu um com o outro, né? Mas você teve episódios de violência? Ah, sim. De... Na rua, de chegarem você? Tive alguns episódios de violência, sim. Mas isso muito lá no passado, né? Agressão física também? Agressão física também. Infelizmente, eu vivenciei a agressão física lá no passado, né? São coisas que a gente não espera viver, mas ainda no passado acabava esperando. Hoje em dia, né? Eu acho assim... Eu já sempre achei hediondo isso. Mas acho cada vez mais assim... É inadmissível que as pessoas ainda consigam conviver com esse tipo de coisa. E consigam permitir que a política permita uma coisa dessas. E na vida real, na novela e tal, você já chegou... Aí você virou Daniela quando, afinal? Ah, eu devia... Quantos anos tem isso? Cinco, quatro? Ah, não, não, não. Tem muito mais. Tem 30 anos. Tem muito mais. Tem mais de 10 anos já. Ah, é? Já. A minha documentação mesmo, que eu ainda sou de uma época onde não existia o princípio da autodeclaração. Nossa, de uma época. Ela tem 31 anos. Não, mas eu tenho 31 anos, mas assim, pra gente da comunidade trans, isso é uma mudança radical. Eu ainda fiz a... Eu ainda obtive a minha cidadania toda, ainda numa época onde a gente precisava entrar com uma ação judicial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal aceita o princípio da autodeclaração. E essa mudança, ela é básica. Ela é básica, porque assim, nenhum ser humano, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, poderia ser felizmente, mas nenhum ser humano vai se autodeclarar trans se não for trans. É. Então assim, o princípio da autodeclaração, ele não só emancipa a pessoa trans, como ele realmente empodera a pessoa trans. Porque assim, não vai acontecer, no Brasil principalmente, não vai acontecer, ah, eu sou trans. Você não vai chegar lá no cartório e vai falar, ah, eu sou trans, queria mudar de nome, não sei o que. Isso não existe. Isso não existe, a não ser que você realmente seja trans. E que isso seja um direito, um direito à vida. Porque assim, a destituição dos direitos de uma pessoa trans, ela não é só assim, completa. Ela é, na verdade, praticamente o que a gente vive durante muitos anos. A destituição ao direito do ensino, ao direito da profissão, ao direito à cidadania. Você sofreu bullying na escola? Ah, sofri muito bullying na escola, mas eu também era aquela viadinha poque-poque, assim, pão com ovo. O que é uma viadinha poque-poque? Ah, viadinha poque-poque, aquela viadinha animada, agitada, bem viadinha. Aquela famosa bichinha que a gente falava antigamente, afetadinha, bem feminina. E o povo jogava aqui e eu rebati ali. Mas foi um, foi, eu demorei muito tempo pra aprender a rebater. O meu primeiro, até hoje, até hoje, o meu primeiro instinto é um, é um, é um profundo medo. Um profundo medo mesmo. Mas agora tá tudo mais tranquilo. Tudo muito mais tranquilo. Sobretudo depois da novela. Vou te falar que, num primeiro momento, quando eu me tornei uma celebridade e perdi completamente minha privacidade, eu fiquei extremamente deprimida. Porque eu já não podia mais ir pra lugar nenhum. Já não podia mais fazer nada. Já não podia aparecer gadeiada toda pra comprar um remédio, um pão. Todo mundo sabia quem eu era. E até saber quem eu era e ser reconhecida é uma coisa. Mas eu fui, eu fui descobrindo o violento movimento de invasão, né? Que acontece, né? Que a população brasileira, ela é bem, bem peculiar. Não quero dizer, não quero usar outra palavra não, pra não parecer ofensiva. Principalmente pra não parecer ofensiva com o meu público, que eu tanto amo, que me é tão caro, tão valioso. Mas a gente passa por umas situações, e eu vou te falar, passo por umas situações, não digo de preconceito de forma alguma, mas de invasão. Porque as pessoas querem tirar foto com você, e até aí é normal, acho que todo mundo passa por isso, né? Mas elas querem tirar foto com você, você tem a obrigação de tirar foto com elas, porque você é a primeira trans que tá na televisão do Brasil, e você é um animal zoológico, e você tem que tirar foto, porque senão, opa, calma aí, não era o que você queria a vida toda? Você não lutou pra aparecer a vida toda, e agora você não vai aparecer na minha foto? A gente, assim, eu tô sendo bem eufemista com coisas assim que a gente acaba ouvindo. Tô sendo bem delicada com, até mesmo com pessoas da própria comunidade LGBT, vivenciei agora há pouco, no Réveillon em Salvador, uma situação de minha delicadeza tão profunda, eu tava num momento assim, que eu considerava meu, né? Naquele momento eu sou bem democrática. Vai tirar foto, tira foto com todo mundo, não vai tirar foto, não tira foto com todo mundo, e tem os laps de in time. Dependendo do compromisso, é a cada uma hora eu tiro foto, uma hora tirando foto, uma hora não tirando, uma hora... Tem que se organizar, não tem como. E aí chegou uma moça em mim, tô contando isso porque isso me marcou bastante, e pediu pra tirar uma foto comigo. E eu falei naquele instante que não tiraria, que tava no meu momento de descanso, e que se ela pudesse a gente tiraria uma foto depois. Ela ficou revoltadíssima e disse, olha, não, mas é porque a minha bandeira é a mesma que a sua. Porque a minha questão é a mesma que a sua. Mas nesse momento, eu que sou uma pessoa muito sensível, pra mim não ficou bandeira nenhuma, entendeu? Pra mim só ficou o fato de ter uma foto comigo. E daí eu falei, gata, agora eu não tô tirando fotos, mas no momento em que eu voltar a tirar fotos, pode ter certeza, eu vou atrás de você e eu mesma pra gente tirar uma foto, faço questão. Foi o que aconteceu. Quando eu fui tirar foto com ela, agora eu não quero tirar foto com você. Falei, bom, o problema é seu. Mas se com uma questão, eu fiquei muito chateada, porque pra mim naquele momento ficou claro que o que era importante não era realmente a representatividade LGBT pra aquela pessoa. E tipo, quando isso é muito importante pra mim, sabe? Então, você leva a sério. Levo, levo, levo muito a sério. A questão da representatividade LGBT pra mim é muito importante. Pela minha própria vida, por tudo que eu... E você acha que também você pode ajudar outras pessoas com a sua postura, é isso? Não acho, não quero ter a pretensão de dizer que sim. Mas espero poder. E humildemente acho que tenho podido. E como é que você lidou com a sua aparência física? O seu cabelo é bonito, você tem traços bonitos. Você já tinha esses traços delicados? Eu sempre tive esses traços. Sempre tive esses traços. Mas é claro que o tratamento hormonal deu uma... Feminilizou mais, né? Feminilizou e deu uma paisada mais um pouco, né? Mas assim, eu sempre tive esses traços, né? Esse rostão quadrado, essa bocona. É que agora, né? Eu também já não sou mais, apesar de você dizer que eu sou jovem, eu já não sou mais a mocinha que eu era de quando eu comecei a fazer o tratamento, né? Eu já sou... Eu sou uma mulher mesmo, né? Eu tenho 31 anos, então... Você operou? Não. Não sou operada. Não tenho nenhuma intervenção cirúrgica. E nem pensa em operar? Eu penso em operar. Penso sim, sempre pensei isso. A Rogéria nunca se operou? A Rogéria não. Eu sempre penso em operar. Isso foi uma questão pra mim muito forte. Mas hoje em dia eu me sinto contemplada como mulher. A minha questão... Tenho vontade, sim. Mas como eu sou uma mulher independente, o pré e o pós-operatório são bastante sérios e necessários. Então eu não desejo correr nenhum risco de vida. Mesmo hoje em dia, a cirurgia sendo muito... Ela já estando num outro lugar, né? Não é mais aquela coisa de 30, 20 anos atrás. Outra técnica, outro tudo, né? Mas mesmo assim, pra que tudo isso que a medicina angariou de benefício pra nós, população trans, seja contemplado, eu também preciso contemplar o pré e o pós-operatório. Principalmente o pós. O pós, ele é muito longo. E eu nesse exato momento preciso trabalhar. Seis meses, literalmente, numa cama deitada. Vai ser um pouco forte, né? Vai ser um pouco... Forte eu não digo, mas vai ser um pouco demais nesse momento. Talvez daqui a um, dois anos, quando eu tiver mais financeiramente estabelecida. Uma carreira mais consolidada, talvez, né? A carreira eu não digo só, não. Eu digo mais financeiramente mesmo estabelecida. Mais grana. Poder ter seis meses de um sossego total. Me diz uma coisa, você, quando você vai preencher a ficha do hotel, é tranquilo pra você? Tranquilo. O que você vai? Profissão ou atriz? Profissão ou atriz? E todos os outros detalhes, né? É, profissão. Não tem constrangimento nenhum? Eu não tenho constrangimento nenhum e pra mim é tudo muito tranquilo. Você vai sair no carnaval? Eu vou, vou sair no carnaval, Grande Rio. Eu vi uma foto do Instagram. Vou sair na Grande Rio e tô amando estar na Grande Rio. Tô muito feliz e... Em termos de trabalho, você já acertou algum outro trabalho? Por enquanto, ainda de televisão e audiovisual, a gente ainda tá negociando. Você acha que o mercado, porque todas as pessoas trans que eu entrevistei, sempre se queixaram muito dessa questão do mercado de trabalho. E a gente acompanha essa questão, tipo, em universidade, professora trans, né? Em diferentes pontos do Brasil, né? Não é uma coisa Rio e São Paulo, é mais amplo. Você acha que isso vai dificultar a tua vida no mercado... A estreiteza do mercado de trabalho? Eu acho que não. Ou não, você tá disposta a... Você vai batalhar e vai conseguir? Eu acho que não. Eu acho que sim. Não só vou batalhar e vou conseguir, mas... É... Não é possível que uma atriz que já conseguiu tudo que eu consegui... Inclusive ser atriz. Ser profissional. Ser uma artista. Esse sonho eu realizei com muito orgulho. E eu tava conversando hoje até com o Fernando. Fernando Torquato, né? A gente fez um trabalho juntos hoje. Poxa, com 31 anos, eu tenho... Posso dizer que se eu não fui a única, eu sou uma das poucas atrizes do Brasil que tem seis prêmios de melhor atriz. Contando revelação, contando melhor atriz. Seis prêmios aos 31 anos. Eu não conheci nenhuma atriz que teve até hoje. Eu também me dei conta disso há muito pouco tempo. E não me dei conta disso por uma questão matemática. Eu me dei conta disso percebendo... Percebendo isso. O quão maravilhoso foi realizar esse sonho. Ser atriz. Porque eu sempre... Sempre tive esse sonho. Desde que minha mãe também começou a me incentivar. Desde que ela me deu os primeiros livros de Shakespeare. Desde que eu comecei a estudar. Desde que eu vi no teatro a possibilidade. Não só de ser uma artista. Mas de ser um ser humano. E hoje em dia eu vejo que essa possibilidade era muito mais do que só contemplada pra mim. A última personagem que eu vivi humanizou tantas questões. Trouxe tanta discussão de novo em voga. E eu tive a oportunidade de ter relatos pessoais. De não foi uma, não foi duas. De um tanto, uma série de pessoas. Que a Britney mudou a vida delas. E a Britney aprendeu a confeitar bolo. Aprendeu a confeitar bolo. Aprendeu a experimentar bolo. A contra gosto. Ela não queria, mas ela teve que aprender. Como é que foi? Como é que é experimentar bolo? O que é experimentar bolo? Amiga. Do ponto de vista, assim, da profissão de uma experimentadora de bolos. Porque é claro que a gente... Eu acho que sim. Comer bolo é maravilhoso. Você gosta mais um do que do outro. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas como é que é o... Eu acho que, assim, né? Uma inspetora de qualidade. Inspetora de qualidade. Né? Eu acho que passa por esse... Porque cada... Vamos dizer assim, né? O pasticier, né? Não era bem o caso da Britney, nem da Maria da Paz. Mas eu acho que... A pasticier, ela tem uma série, né? De conceitos a serem seguidos, né? E o que eu aprendi muito com isso, é que, assim, obviamente, cada receita é uma receita. E ela, por si só, o bolo tem suas naturezas, né? Então, você tem que prezar por elas. Experimentar um bolo de milho... Você tá experimentando bolo? Engordei. Engordei bastante. Comi muito bolo, engordei bastante. Tô correndo atrás desse prejuízo agora, mulher. Porque, assim, carnaval 2020... Carnaval você vem... É babado. Porque o povo nasce o lobo, me trouxou o bolo até sem fazer orelha. Mas eu acho que, assim, experimentar bolo, só pra não ficar algo, assim, vazio... Porque eu trouxe isso pra mim ali. Né? Eu não só tava ali... Claro que eu estava ali comendo bolo, tem o fazer que é muito... Uma hora metódico ali do dia a dia, né? Fica um pouco mais batido. Mas eu trouxe isso pra minha vida pra poder incrementar um pouco ali, aquele momento pra mim. O que que nós temos, então? Nós temos a massa, nós temos a cobertura... Nós temos a leveza, nós temos o sabor... Nós temos, né, os ingredientes... Não é uma técnica em bolo. Amiga, se eu falar pra você, eu nunca mais comi uma fatia de bolo desde que a novela acabou. Porque toda vez que eu vejo bolo eu choro. Mentira! Eu fiquei tão... Eu fico tão emocionada que hoje é a primeira vez... Você tá diante de dois bolos aqui. Eu tô vendo dois bolos aqui. Que eu, inclusive, conheço essas duas receitas. Ah, tá de ser dia. Vi montar uma delas, inclusive. É mesmo, né? Vi montar e... Inclusive eu vou fazer agora uma tatuagem de uma fatia de bolo. Jura? Com o senhor Caio Castro. Você tem muitas tatuagens? Tenho algumas. Tenho essa. Tenho essa que foi a primeira. Tenho esses coraçõezinhos. Olha... E tenho aqui um... Não vai dar pra mostrar. Tem aqui um vídeo de perfume um pouquinho mais polêmico. Que fica na costela. Mas é... Qual vai ser a próxima tatuagem mesmo? A fatia de bolo. Acho que... E onde vai ser essa fatia de bolo? Não faço ideia ainda. Não faço ideia. Mas assim, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Só posso dizer... Vou ter orgulho de falecer. Olhando pra bolo. Lembrando desse momento tão especial da minha vida. Lembrando do que tudo isso significa. E foi uma virada de jogo, né? Foi uma virada e pra mim é muito interessante. Porque geralmente as pessoas falam... Ah, seu personagem me lembra uma música. Me lembra um perfume. E a Britney vai ter sempre esse gosto doce. Do bolo. De um bolinho. E qual, pra terminar, qual é o sonho? O sonho de Daniela, o sonho de Glamour, o sonho de Britney, o sonho. O sonho. Meu sonho é ser essa grande atriz que eu cheguei a ser. E quero olhar no futuro pro meu passado e ver essa grande atriz que eu vejo agora. No teatro, no cinema, na TV? No teatro, no cinema, na TV, querida. Palma de ouro, Oscar e Guiquito. Quero tudo. Ah, meu bem, quero tudo. Quero tudo. Quero tudo com muito orgulho. Boa sorte. Obrigada, Lina. Muito obrigado por ter vindo. Vou te dar a caneca, que é o símbolo do canal. Oh, meu anjo, obrigada. Apesar de você não estar comendo bolos, vou te dar doces. Doces da Sodier, que estão aqui. Docinhos pros convidados. Sodier, obrigada. Sodier tá apoiando o nosso canal, então... Muito obrigada, Sodier, inclusive, por ensinar tudo que a Britney sabe. Foi com a Sodier que eu aprendi. Obrigada. Que barato, hein? Muito obrigada. Lida. Obrigada a vocês por estar nos assistindo e até a próxima.